O senhor passou por nove partidos, alguns desses com muitas sombras sobre eles, muitas denúncias sobre eles. Como é que você vai convencer o eleitor de que o senhor era novo na política, estando ligado a partidos velhos e estando há tanto tempo na política, ligado à velha política? Primeiramente, por ocasião da leitura do relatório da ação penal 470 Mensalão, o senhor Joaquim Barbosa se referiu à minha pessoa, como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Então não é porque eu estou no meio de laranjas podres que eu me contaminei. Corte rápido. Faca. É tramontina. Eu nunca fui homofóbico. Ah, não é? Não, ué. O que eu estou fazendo aqui? Corte rápido. Faca. É tramontina. O senhor, a gente vê na internet, vai para os aeroportos, centenas e milhares de pessoas, a maioria homens, né, ali agarrando, botando as costas, né? Quando o senhor chega... E lhe chamam de mito, né? Quando o senhor chega em casa, olha no espelho, sorri ou fica preocupado? Não, eu respeito. Eles me tratam carinhosamente de mito, né? Eu até costumo dizer, talvez, com o meu apelido de infância, dado a minha canela, ser branca, parecido com par mito, era um dos apelidos meus, talvez esqueceram par, que também sou parmerense e me chamam de mito. É uma maneira carinhosa. É antes isso do que outros adjetivos que outros políticos recebem quando dão molho em aeroportos. Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Está satisfeito agora ou não? Você está satisfeito agora? Estou satisfeito com a sua resposta. Não, quer essa resposta que você merece. Camarote. Exato. O senhor acha ético, moral, usar dinheiro público, dinheiro do auxílio moradia para esse objetivo? Se fosse para dar, estaria bom, teria problema, né? O senhor se considera fascista? Não, muito pelo contrário. Eu acho que nem aqueles que me chamam de fascista, nas ruas de vez em quando, nem sabem o que é isso. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Geralmente, quando eu estou em palestras, eu chamo algumas mulheres voluntárias para cima do tablado e pergunto para elas, vocês preferem a lei do femicídio no bolso ou a pistola na bolsa? Até hoje foram danos. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Mas por que o clã do senhor é diferente de outros clãs políticos? O meu clã, a minha família, não temos acusação de termos usado do poder público para enriquecer. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Eu não tenho nada de anormal. Eu sou uma pessoa normal nessa situação. Candidato. Então, essa que é a questão. É normal. Exatamente como os políticos. Eu acho que não é ser normal fazer o que os outros fazem. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Veja como, às vezes, o preconceito, né, destrói uma relação. O senhor ficou duas horas e meia numa cadeira vermelha. Sentiu bem? As cores do exército são vermelho e azul. O vermelho não é do PT. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Desculpa aqui. Alguém sabe se eu sou gay aqui? Ah, isso não é uma coisa que o senhor fala tanto em beijo hétero e tal, que, às vezes, o Freud vem a... Eu desconfio de você também, pô. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Mas quem falou que eu não entendo de economia? Eu falei que eu não entendo por uma questão de humildade. Perto do Paulo Guedes eu não entendo nada. É natural, meu Deus do céu. Eu dirijo o carro. Perto do Nelson Piquet eu sou navalha. Gabeira. Usar essa forma de se expressar... Poxa. Está esclarecido agora. Obrigado, obrigado. Então, vamos perguntar sobre perto de você com uma caneta. Eu sou quase analfabeto. Você é muito bem. Leia suas colunas. Com senso crítico. Na maioria delas eu concordo, tá certo? Parabéns. Não vou depender de ninguém. Se o PS se estivesse no seu governo, se o PS se estivesse com o PR, tivesse feito essa coligação, o senhor ficaria confortável com esse partido, partido que foi o seu principal dirigente condenado pelo Mensalão? Olha só, eu estive no PP, eu parti, tem 30 nomes no Supremo Tribunal Federal, o Joaquim Barbosa falou que eu não me metia. Você só foi presidido por Pedro Correia, que foi preso, condenado. Você quer que eu faça o quê? Não, mas o senhor já sabia. Mas se eu tivesse um... Qual o partido de Santos tem lá dentro? Mas o senhor não saiu agora... Eu respondo por mim. Como é que nós podemos imaginar que o senhor, o presidente da República, não vai fazer atos, aspas, ditatoriais, já que o senhor não considera que houve ditadura no Brasil? Olha, quem sempre quis o controle social da mídia foi o PT, mas não fui eu. Você pode ver, uma das marcas da ditadura é até uma imprensa única. A TV Globo nasceu em 65, a revista Veja nasceu em 68. Agora me permite uma coisa aqui, por favor. Eu quero aqui elogiar, saudar a memória do senhor Roberto Marinho. Editorial de capa do jornal Globo, de 7 de outubro de 1984. Abraspas, senhor Roberto Marinho, abaspas. Participamos da revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, distúrbios sociais, greves e corrupção generalizada. Fecha aspa. O senhor Roberto Marinho, o senhor acha que ele foi um democrata ou um ditador? O senhor... Eu estou acabando de falar, por favor me responda. Ele é um democrata ou um ditador? Eu vou lhe perguntar.